Quem não é portovelhense ao conversar com alguém daqui, pode ficar boiando em alguma parte da conversa. É que nós temos um jeitinho peculiar de se expressar. Carapanã! É doido! Ah, riegua! Mano, mano, tudo pra portovelhense é mano, e aí, mano, e aí, mano? Cada lugar tem um jeitinho único de falar e um sotaque bem característico. Mas outra coisa que nos ajuda a identificar de onde uma pessoa é, são as gírias que ela usa. Quem é de fora pode ficar boiando, mas quem é daqui já tá acostumado com essa arrumação toda. E você, portovelhense, qual a sua gíria favorita? A cega. Tem maceta também, né, que é grande. Cega é a pessoa que enrola, que a gente chama pra fazer uma coisa e não faz. E aí o menino vem, pediu número, aí tá lá, passa o número errado, aí já é uma cega, entendeu? Dá aquela situação. Mas afinal, o que é gíria? A gíria é um tipo de expressão que existe na língua portuguesa, que ela tem uma característica muito, assim, importante de saber, pra não criar estigmas e preconceitos em relação a ela. Mas ela é uma expressão ou um vocábulo apenas, uma palavra, usada geralmente por jovens. Não é comum ouvir uma pessoa de idade falando uma gíria. É uma linguagem jovial, de vida curta, ou seja, ela não tende a ficar na língua, ela desaparece com o tempo, elas são temporárias, né, e porque elas são substituídas por outras. A língua está inserida em um contexto cultural e não precisa ir muito longe para perceber a diferença. A língua tem essas características, ela muda de região pra região e essa região pode ser macro ou pode ser micro. Pode ser, assim, de uma cidade pra outra, né, ou até de um bairro pro outro, ou de uma profissão pra outra, seja a escola e vocabulários próprios, né, e jeito de falar é diferente. Você vê uma pessoa jovem pra uma pessoa adulta, um homem pra uma mulher. Maninha. Até uma fofoca, mana, corre aqui, maninha, aconteceu alguma coisa. Maceta também, mana, é universal. O pessoal fala que sou a rainha da Instagram, que eu falo, eu vou, confio, não nada. A minha preferida, eu gosto muito do Telezer. Eu gosto muito, né, dessa que é bem característica nossa, acho que nenhum outro lugar usa tanto essa expressão. Agora, tem uma gíria, eu às vezes não acho que é gíria mais, porque ela, inclusive, tá caindo em desuso e ela acabou, assim, sendo uma expressão que só algumas pessoas mais idosas ou mais antigas, entre aspas, conhecem, que é a expressão no doze. E não foi que eu achei alguém que conhecia a expressão no doze. Quando consertou uma moto, por exemplo, que ela ficou do meu gosto, aí eu digo pro meu vizinho, aquela menina botou a minha moto no doze, ela ficou sem defeito, sem problema. A expressão no doze significa legal, também. Então, assim, eu fui numa festa e tava no doze, olha, esse prato é uma delícia, no doze. Tem uma palavra que você, com certeza, já falou ou já ouviu por aí. As palavras, elas vão mudando de sentido também. Essa polêmica tão atual sobre o beiradeiro, né, é um fenômeno desse. Beiradeiro já foi pejorativo, né, se chamar uma pessoa de beiradeiro era uma ofensa. Então, hoje, as pessoas falam de beiradeiro com muito orgulho, né, então a gente tem orgulho de ser beiradeiro, não é mais uma ofensa, não é mais pejorativo falar que é beiradeiro. Tanto é que tem uma gíria, que é o Bera. Eu sou Bera.